Olá, Camila, tudo bem? Bom dia! Olá, bom dia, professor! Como que você está? Você está bem? Saúde física, mental, porque hoje em dia as redes sociais, tanta cobrança, tanta comparação, se a gente não tomar cuidado a gente desenvolve depressão, ansiedade, né? Verdade, eu estou bem sim. Então, doutor, na verdade é uma consulta sobre um processo da minha mãe, minha mãe idosa, tem 78 anos. Conta comigo, tá? Conta comigo, mais que um professor, você ganha um amigo aqui, tá bom? Quero o seu bem, tá? Obrigada, doutor, obrigada. Então, vamos lá. Existe uma ação de reintegrar, o que acontece? Meu avô, ele morreu há muitos anos, há 22 anos. Ele deixou uma área de terra muito grande, uma área de terra que hoje é urbana. Na época que ele comprou, era uma região, a gente mora aqui no município de São Pedro da Aldeia. Era uma área rural, ele comprou em 1947, a gente tem a escritura, tem o cadastro de PTU e tudo mais. São Pedro da Aldeia é em São Paulo? São Paulo, né? Não, São Pedro da Aldeia é no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, a verdade, é um interior sul, parte sul, né? É, é o interior do Rio de Janeiro, mas hoje em dia já é uma cidade, já não é uma cidade grande, né? Mas é uma região urbana, né? É. Então, o que acontece? Ele morreu, o que que ele fazia, meu avô? Ele tinha essa área de terra muito grande, na época ele fez fazer plantações, depois ele criou gado e quando ele morreu já era uma área urbana, né? Tem uma casa dentro dessa área, uma área muito grande, tem 70 mil metros quadrados aproximadamente. É, tem uma casa dentro dessa área que eles moravam, eles morreram e ficou morando o meu tio solteiro e a minha mãe num imóvel ao lado desta casa, tá? É, que mora até hoje, que também pertence ao espólio, é, ainda está no nome do meu arroz e tudo mais, mas ela mora ali do lado, o meu tio dentro dessa área e, enfim, o inventário foi aberto em 2002, quando eles faleceram, eram três herdeiros e o meu tio mais velho, minha mãe é uma pessoa simples, não entendia muito das coisas, inventário e tudo mais, ele ficou responsável por abrir esse processo de inventário e resolveu o inventário, minha mãe deu uma procuração ao seu advogado. Acontece que o meu tio, ele não deu, assim, o devido andamento a esse processo. É, ele tentou vender alguns lotes até nesse processo dessa área e tudo mais ficou enrolando, enrolando, mas o inventário em andamento. Em 2008, o inventário foi aberto em 2002 e essa área é grande lá preservada, né? O meu tio e o outro tio cuidando, minha mãe morando ao lado, vigiando toda a área, inclusive tinham plantações na criação de gado até pouco tempo, o meu tio colocou alguns gados lá e tudo mais. Em 2013, o meu tio, que é o outro tio que era inventariante, ele resolveu arquivar esse processo para se fazer um inventário administrativo no cartório. O processo, ele foi arquivado mesmo, falta de emendamento. Em 2013, ele falou, ah, não quero mais saber de processo judicial, é muito demorado, não consegui vender os lotes. Ah, em 2008, eles chegaram a perder um terreno para a prefeitura, perderam administrativamente, né? Chegou a perder um terreno para a prefeitura. É, perderam parte de dívida. Em 2008, eles perderam o terreno para a prefeitura. Em outro lugar, meu avô, ele tinha uma outra área de terra, próxima a essa área. Mais de dois mil e poucos metros quadrados. E acabou perdendo por dívida de IPTU. É, por dívida. Eles assinaram um acordo, né? E como já tinha uma dívida muito...